Fala com o Brakeldraw e hoje nós temos de, ó, bebê rinoceronte, mano, pequenininho, nasceu da gorinha, ali tem umas zebras, ó, uma zebra adulta e uma menorzinha, acho que aquela aí tá sub, e um guinu mais em cima lá, ó, tá escalando, é um guinu montês, mano, tá escalando a montanha ali, ali tá minha mãe, ó, minha mãe é o guinu cremoso, mano, ó, minha mãe aqui, ó, grandona, e esse aqui é o meu pai, meu paizão gigantesco, ó, o chifrão, o chifrão, os dois são gigantes, mano, ó o tamanho, parece um tanque de guerra, é doido, né, eu tenho os irmãozinhos aqui também, cara, ó, que eu tenho aqui dormido, e cadê o outro? O outro sumiu, ah não, voltou, tá aqui, ó, apareceu, tava pra ali, eu acho que foi dar uma exploradinha, a gente tá numa área aqui bem sossegada, mano, não tem, por enquanto, carnívoro por perto, eu espero que continue assim, porque os árvores com certeza vão ser os bebezinhos, e eu sou o menor de todos, eu sou o caçula da família, então já sabe que é o alvo principal, ó, vamos comer um pouquinho, o bom é isso, ó, que a gente consegue comer a graminha do chão, então qualquer lugar que a gente der, a gente pode ir comendo, pra eles não ficarem andando muito não, mano, aonde tiver os matinhos verdes, já dá pra encher o buchinho dele, e a gente tá aqui no servidor Saz Realismo, que eu vou estar deixando o link na descrição, então já entra lá, mano, já entra lá pra jogar junto, já que eu tenho muito com o que se preocupar, a não ser o Guinu ali, ó, dando chifrada na árvore ali, tá zangado aquele Guinu, hein, eu vou me deitar aqui, ficar descansando, crescendo aos pouquinhos, esperar a hora que minha família vai decidir se mudar daqui, mano, aí a gente sai migrando por aí, ó, o Guinu doidão, o Guinu tá doidão, mano, o Guinu tá falando pra cá, caramba, isso, é que ele viu alguma coisa pra ali? Não, acho que não, acho que ele tá só pirando mesmo, então bora ficar deitadinho aqui de boa, 12 segundos depois... Caramba, apareceu um leopardo aqui, mano, e ele tá caçando, tá caçando a zebra, ó, meu pai já entrou na frente aqui pra me defender, ó, cadê, cadê, subiu? Eu tinha até desligado a Hilde aqui, olha lá, olha lá, olha lá, tá pegando, tá pegando a zebra lá, mano, caramba, mordeu muito ela já, mas a zebra corre bastante, ela tá indo pra fora daqui, ó, ainda bem que ela tá traindo ele pra fora, mano, senão a gente podia se lascar, o Guinu ficou aqui de boa, aqui ele não pode se meter na briga mesmo, e aqui eu acho que o leopardo não vem não, ó, ó, tá voltando ali a zebra, voltando correndo, e a outra sumiu, será que morreu uma, mano? Não, lá vem, e o maluco lá veio o leopardo chutado, cara, ó lá, tá vindo, tá vindo, eita, mano, eu tenho que tomar cuidado porque ele pode me carregar na boca, eu acho, ó, ele tá vindo pra cá, deixa eu vir pra trás deles aqui, calma, Olha, olha, engatou, engatou, engatou na zebra, ó, mano, me cortaram na zebra, não vem pra cá não, zebra, sai fora, ui, meu Deus, ai, caramba, sai, 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 caramba, você quer pegar em mim, mano? Essa zebra é muito, essa zebra é muito safada, cara, ela traiu o leopardo pra cima de mim, ó, ela correndo de novo lá, ó, ela até que foi esperta, ela traiu ele pra cá, Pra poder os inocerontes atacarem ele, ó, porque ele veio pra trás do bebê, que sou eu, e olha o que aconteceu, meus dois irmãos cresceram, mano, eles ganharam sorteio aqui, ficaram do torres, ó, um foi embora, saiu fora daqui, e o outro tá aqui, já gigante, só eu que tô pequenininho, que eu não ganhei nada, ainda sou bebezinho ainda, Ah, mas ainda bem que agora o leopardo foi pra fora lá, ó, a zebra traiu ele pra fora, finalmente, depois ela ter trazido a morte pra mim, ela foi embora, Deixa eu vir pra cá me escolher, mano, que eu sou o bebê, não posso ficar vacilando não, eu acho que esse leopardo nem volta aqui agora não, mano, ele vai caçar mesmo a zebra e ficar por lá, mas mesmo assim eu vou me esconder pro nosso inocerontezinho crescer mais, aí quando ele crescer mais a gente fica mais sossegado, que o leopardo não vai poder carregar a gente na boca e levar pra longe, que se ele pegar a gente na boca, mano, já era, Mano, o leopardo voltou, eu acho que ele não conseguiu pegar a zebra, ele foi pegar o guinu agora, ó, já tá ficando o guinu, É, mano, ele não me escolhendo, tá bom demais, ó, ó, vou pra cima, vou pra cima, ó, metou uma bolacha no guinu, mano, Mano, esse leopardo deve tá com fome, ó, e o guinu tá correndo agora, iiiiiiii, Ah, meu Deus do céu, ele tá vindo pra cá agora, aí não, mano, aí não, que su... Ah, não, subiu correndo, subiu correndo, foi embora pra ali, Ainda bem, mano, ainda bem, eu já tava ficando com medo, tu é doido, né? Ó, o pai cabravo, mano, isso mesmo, pá, ameaça esse bicho pra ele ir, tirei ele de pé de mim, pelo amor de Deus. Seis horas e meia depois... Cambada, aconteceu uma tragédia, mano, eu me perdi da minha família aqui no meio dos cânions, Eu tava migrando com eles, cochilei por um segundo e eu peguei o caminho errado, mano, agora não sei cadê eles, não. Eu já corri pra um lado, já corri pro outro e nada, mano, nada de contra meu pai, minha mãe, minha família. Agora nosso bebê rinocente tá sozinho no mundo, mano. Se é algum carnívoro grande contra a gente, a gente tá lascado. Se vier leopardo, leão, acabou, mano, acabou, vão carregar a gente pra longe. E nosso bebê rinocente vai acabar morrendo, apesar de que ela tá um pouquinho maior, já já ela consegue chegar na fase subadulta. Deixa eu ver como é que eu faço pra deixar isso aqui, mano, eu acho que eu disse que eu morro, hein. E é muito alto. Ah, é por ali, ó, pelo outro lado ali. Aí, aqui dá pra descer, ó. Beleza, eu vou descer aqui. Ai, 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 meu Deus, caramba, eu pensei que eu ia morrer agora, mano. Pelo amor de Deus, só volta isso, agora nosso bebê morreu de queda, cara, aí é muito triste. Ó, aqui parece um labirinto, mano, tem um monte de curva pra um monte de lugar diferente, por isso que eu me perdi da minha família. Agora a gente tem que sobreviver sozinho, pelo menos sobreviver até conseguir encontrar a sua família de novo, né. Então vamos daqui, mano, eu vou migrar desse lugar aqui, que eu não sei se é aquele leopardo que tava perseguindo a zebra e ainda tá por aqui pela região, né. Lá no lago onde a gente tava, pelo menos, ele não voltou, mano. Mas eu não sei se ele mora por aqui e já tá ficando com fome. Eu acho que bem ali tem comida, ó. Ó o buchinho dela como tá vazio, coitadinho da bichinha, mano. Ô, meu Deus, tava tão feliz com os pais dela. Agora vai ter que passar dificuldade na vida. Ó, bem aqui, já bem que tá bom. Pra que a gente consiga migrar aí sem se preocupar com comida, mano. Porque aí qualquer coisa, se a gente olhar algum leão, alguma coisa, algum bicho carnívoro de longe, a gente já sai correndo pro outro lado. Já se esconde, não sei. Então vamos daqui, vamos daqui correndo, tentar encontrar um local mais aparecido daqui do... Da região do Leopard, eu vou lá naquelas pedras que são umas coca-colas. As coca-colas parecem umas garrafinhas de coca-cola ali. Porque lá tem água, então a gente já consegue ficar um bom tempo ali escondidinho, bebendo água e comendo. Pelo menos até a nossa rinascarante conseguir chegar na sua fase subiaduta. Aí quando chegar na fase subiaduta, a gente consegue andar um pouco mais protegido aí pelo mapa. No dia seguinte... Cambada, olha só a nossa bebezinha. Agora tá grandinha, mano. Olha o tamanho dela. Tá até crescendo o chifrinho ali, ó. O chifrinho que era só um negocinho redondido, tá começando a brotar. Ó, a pontinha ali. E olha o que eu encontrei aqui no caminho, mano. Eu saí das pedras ali, ó. Tava migrando pro oeste, a gente cresceu bem lá nas pedras. E no caminho eu vi esse elefantezão indo na direção da pedra, justamente de onde eu tô saindo. Eu mando amizade pra ele aqui. Ih, maluco. Se é amizade ou ameaça? Eu acho que ele não tá adultão não, hein. Que eu tô quase do tamanho dele, hein. Quase, né? Quase do tamanho. Tá longe ainda. Mas eu vou seguir, mano. Será que ele tá indo pra alguma manada? Ixi, eu só tô confundindo um pouco se isso é amizade ou ameaça, né? Vai, vamos indo aqui. E ele não correndo pra atacar a gente, tá bom demais. E a gente corre mais que ele, então. Ó, agora ele deu o grito de localização. Vou dar um grito também aqui, ó. Pronto. Agora sim, agora a gente tá de igual pra igual. Tem até umas zebras por aqui também, ó. Uma ali. Tem outra lá longe, ali na esquerda. E uma lá pra trás também. Tem bastante zebra pastando, mano. Elas só tão um pouquinho longe umas das outras. Não sei se brigaram, sei lá. Mas o banco agora a gente tem companhia. Pelo menos uma companhia assim meio distante. Já que eu não posso andar com elefante. Porque a nossa espécie não é muito de conviver junto, não, mano. Então eu vou só andar aqui, ó. Longinho, ó. Reparando nele. Ele me olhando também de longe. Aí fica todo mundo em paz. Ninguém mexe com ninguém. Então vamos seguindo ele aqui. Se ele levar pra gente pra uma manada, eu espero que ela tenha mais rinocerontes. Pra que a gente possa se juntar com eles. A gente se juntando com os rinocerontes. Aí sim a vida da nossa jovem gordinha rinoceronte fica melhor. Vai melhorar mais ainda quando esse chifre dela estiver grandão, mano. Aí vai ser mais difícil dos leões quererem mexer com ela. Eita cambado, olha só. A gente tá sozinho de novo. O elefante acabou seguindo o caminho dele lá. Não me quis muito por perto, não. Então eu continuei andando. E agora eu tô vindo aqui, meu beago, na pedra do rei, mano. Pior lugar possível. E na hora que eu tava chegando, eu já vi, ó. Dois leopados aqui. Pelo menos não são leões. Olha. Sai daqui, rapaz. Chegar perto daqui, eu dou uma lapada, ó. Olha, ele correu. Beleza, pastor. Não chegou muito perto, não. Tá parecendo ser um casal ali. Não tenho muita certeza, não, mas... Mas eles não caçando a gente, tá bom demais. Eu tô sendo muito corajoso, viu? Porque a nossa inoceronte nem adulta é ainda, coitadinha. Ela é subadulta. Então se um leopardo adulto vier atacar aqui, eu acho que é capaz dele conseguir matar a gente, hein? Cadê a água daqui? Mentira que tá seco, mano. Ainda vi a toa, ó. Tá sequinho. Tem só a terra aqui. Opa, dá pra beber? Caramba, tá dando pra beber ainda. Ah, não. Ele tá comendo. Tô comendo aqui os matinhos, ó. Ó, viu? O matinho sumiu. Caramba, pensei que eu tava bebendo água. Mas muito bom, né? Ixi... Isso aí foi leão. Ah, não, mano. Tem leão ali. Tem leão, tem leão ali, ó. Deixa eu tentar vir pra cá. Me esconder. E o pior que tá muito claro é que ele tá rugindo lá. Eita, eita, eita. O cocheio tá atacando quem? Tá atacando o mato ali, mano. Ou então é só pra intimidar os leopardos. Deixa eu dar uma corridinha. Bora entrar pra cá. Ó, eita, eita, tá brincando com o vento ali. Ó, bem ali tem água. É aqui que eu queria ver se tinha água ainda. Vai. Oxe. Ô, a gente não passa aqui, não. A gente não passa aqui, não, mano. Nossa, e nossa, não tinha muito grande pra passar aqui. Agora lascou. Aí é safadeza, mano. Aí é safadeza. Poxa, agora a gente vai ter que ir pra outro grupo de água, cara. Ainda bem que a cedida não tá tão drasticamente ter lascado assim, né? Ó, tá gritando pra ali. Eita, 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 eita. Porque se ele decide caçar na cendoceronte, eu acho que ela morre. E é fácil, mano. Porque o leão adulto aqui é um calibro muito perigoso, ainda mais sendo macho. Se eu não tô enganado, macho é mais forte que a leoa. Ó, eita. Pera aí, eita, 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 eita. Correndo ali Correndo pra lá, então bora pra lá Se bem que eu escutei Eita mano, tem outra coisa correndo ali, ó Ah, mas eu acho que são os guepardos Os guepardos não, os leopardos, os guepardos ainda não tem não Ih, maluco, o leão tá vindo aqui Oh, ele tá vindo, tá vindo, ele tá rugindo já Ah, não, mano, não, não Como é que esse leão me encontrou, cara? Ah, não, mano, olha o tamanhão dele pra gente O bicho é quase do nosso tamanho Esse leão é um gigante E é um leão elder, eu acho Tá parecendo ser um leão elder, hein Ele tem as peluches da chuba ali pra baixo, ó Do bucho dele Olha, sai daqui, cara Pior que o nosso inocente não tá nem adulto ainda, mano Essa é a pior parte, se eu tentar dar uma corrida aqui Bora, bora correr, bora correr Ele vai vir atrás? Vai não, vai não Não vai vir, vai vir, vai vir Olha, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo Oh, sai pra lá, cara Sai daqui, mano Eu te dou uma chifrada Meu Deus, eu não dei nem chifre direito ainda, cara Enquanto os leopatos eu tava um pouco mais corajoso Olha, tá só rondando a gente Bota correr mais um pouquinho com ela aqui Tentar se distanciar Mas o bicho corre mais, mano O bicho corre mais Nem dá, mano Nem dá, ó Ele corre muito E a gente tá com sede, mano Com sede e com fome Será que ele tá esperando vir mais leões? Ah, mano, não me caça não, cara Eu saio do bem Eu saio de uma chifrada ali pra... Brincadeira Ele vai vir, ele vai vir Ele não corre mais que eu, não, ó Ah, ele é lento Ou será que ele... Não, ele tá se aproximando Tá se aproximando Devagarzinho, tá se aproximando Ai, caramba, já me acertou um Ó, acertei ele Me acertou, mas acertei ele, hein Ai, não, mano Ele vai matar a nossa inoceronte Ó, dei bastante nele também Ele tá sangrando, ó Tá sangrando Ai, caramba, o giro é muito ruim, mano Ó, caramba Meu Deus do céu Vai morrer a nossa inoceronte Já era Ó, não vacila, mano Não vacila que eu... Ó, não vacila que eu te pego, cara Olha ele vir de novo Caramba, eu tenho que brigar justo com o Leão Helder, mano Aí não dá, não, mano Aí vai morrer Ai, cara, olha o sangramento que já me deu Acertei Agora eu acertei, hein Como é que ela gira devagarzinho? Ah, mano Morri Ah, eu não acredito nisso Mano, a gente morreu, cara Ah, cambada Nossa inoceronte infelizmente faleceu, ó Ó, cambada Renascemos aqui de inoceronte Infelizmente, como vocês viram A nossa inoceronte, ela chegou na sua fase subadulta Mas deu de cara com o Leão Helder Ela pôde encontrar qualquer perigo no caminho Mas tinha que ser logo o Leão Helder, mano O bicho forte daquele ali Agora só nos resta começar tudo de novo, ó E dessa vez ainda pior, porque eu não tenho nem mãe nem pai pra cuidar de mim durante a minha fase de bebê Aí, lógico que eu de vez Mas é assim mesmo, cambada É assim mesmo Na savana africana sempre tem algum animal sendo devorado, sendo morto É triste, mas a vida é assim, mano Não tem o que fazer, não E cambada, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, mano, comenta aí Comenta o que achou Já dá uma chifrada nesse like Se não for inscrito, se inscreve pra mais vídeos de Animais e Survival Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti